Olá pessoal, hoje recebi a minha tomada inteligente de EDP e vamos ver como é que funciona. Primeiro temos aqui um disjuntor de 10A para proteção geral de toda a tomada. Nesta placa temos uma fonte de alimentação controlada por um TAX206 que vai transformar os 230V AC em 12V DC para alimentar o circuito. Aqui temos um relé de 12V e um sensor de corrente. O cérebro da tomada é um microcontrolador MCV14A que vai ler o valor do sensor de corrente e dar indicação ao relé para ligar e desligar. Vamos então ver como é que esta tomada funciona. Primeiro ligamos o aparelho principal na primeira tomada e colocamos o aparelho em modo standby. Depois clicamos no botão de aprendizagem que vai dar indicação ao microcontrolador para ler o valor da corrente do primeiro aparelho e registrar esse valor como o modo standby. Posteriormente a este registro, sempre que o microcontrolador voltar a registrar esse valor, vai dar indicação ao relé para desligar a corrente às restantes 4 fichas. Sempre que voltarmos a ligar o primeiro aparelho, vai dar indicação ao microcontrolador para fechar o relé e retomar a corrente às restantes fichas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.